Bem-vindos ao novo Lava Jato Automatizado Lavada Rápida! Exato! Fazemos tudo isso! Jato, pano, espuma, escovão, jato final e uma toalha seca ali na saída! E todo o nosso sabão é biodegradável! É essa a palavra! Queremos lavar! Podem entrar! Ah, a gente pode ficar dentro do carro? Os melhores lugares da casa! Olha como eles estragam! Ah! O que? Não! Ah, essa não! Puxa, e ainda falta o último jato! Opa! Eu vou deixar a cancelela fechada! Sua toalha! Oh! Obrigado! Ah, eu tô com água no ouvido! Foi muito legal! Espície, espície, flap! Queria fazer isso de novo! Agora mesmo! Oh! Ah! O Jorge também queria! O Jorge também queria! Ah! Nossa! Mas quantos esfregões! Ah! Ah! O que fazemos para eles esfreguarem? Ah! Onde ele encontraria alguma coisa para fazer os esfregões girarem? Oi, Sr. Esquilo! Finalmente voltou para seu banho! Ei! Bom, eu acho que ele não queria tomar banho mesmo De repente, uma solução girou na frente dele O George estava pronto para testar o rolo dos esfregões Mas o Lava Carros não lavava apenas carros Lavava o George também E então ele lembrou o que tinha esquecido Estamos numa esteira, os trilhos tem rolos embaixo que vão nos conduzindo pelo Lava Carros Ele precisava de alguns rolos e trilhos Ah, bom trabalho, George! Mas quando os rolos rodavam Opa! Os trilhos iam para fora A gente precisa de uma daquelas esteiras pretas e compridas Sabe? Que nem aquelas que tem no caixa do supermercado Elas fazem... O George não tinha uma esteira preta e comprida Mas ele tinha algumas que eram azuis Tá pronto? Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! E os meus chinelos e o chapéu? Ei, até que enfim a água saiu do meu ouvido. É, foi quando eu me abaixei para ver o maravilhoso lava-carros de vocês. Meninos, ele é fantástico! O lava-jato automático era um sucesso Os dois Cuida bem do meu estudo baker, George A caminho de casa depois do circo O macaco com o balão amarelo e o homem de chapéu amarelo Perceberam que a luz da professora Wiseman ainda estava acesa Não me diga quem ainda está trabalhando, professora Claro, são apenas nove horas O que é isso? É uma corrida? Queremos levantar fundos para a expedição à cidade perdida de Omon Grande causa, eu quero participar E aí, quer me ajudar a treinar, George? Ótimo, isso é muito legal Mas e você, professora? Será que você pretende correr? Eu? Não posso correr Sabe o que é? Eu tenho muito trabalho Coitada da professora Wiseman, ela não tem ideia do que está perdendo No dia seguinte, George estava ansioso para começar a treinar Ô, George! Espera! Parem! Preciso de ajuda! Que estranho A professora que disse que não podia correr, estava correndo É um desastre terrível e absoluto Ué, o Tiranossauro Rex caiu? Pior, os doadores anônimos não vão contribuir com a expedição se eu não participar da corrida Ah, mas isso é ótimo, corridas são muito divertidas Você pode me ajudar a treinar? Eu não sei nada sobre corridas Não tem problema, vamos nos encontrar no parque na hora do almoço amanhã Ah, que bom Ai, eu tô tão ansiosa Não, 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 não Não, 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 não Essa, não O quê? Ele torceu o tornozelo? Como eu vou treinar pra corrida sem ele? Você está dizendo que quer ser meu treinador? Então tá bom Vamos começar a correr Isso é uma roda gigante Tá legal É que eu nunca treino uma dessas Nossa, que vista maravilhosa Olha lá o museu Dá pra ver minha janela Ela parece tão pequenininha A professora se divertiu tanto na roda gigante Que George a levou a todos os seus lugares preferidos A professora se divertiu A professora se divertiu No dia em que a professora correu mais do que ele George viu que ela estava pronta pra corrida Começou a corrida A professora parecia estar fazendo tudo certo Ela corria com estabilidade E lá estava ela bebendo água Até agora, tudo bem Eu achei que seria divertido se meu treinador terminasse a corrida comigo E eu já descobri quem são esses doadores Pelo jeito, eles acharam que eu devia trabalhar menos e me divertir mais Isso mesmo, por que tanto trabalho sem alegria? É uma maneira chata de passar o dia Em agradecimento por me dar essa lição, George Eu quero que você fique com a minha medalha Está fechado? Será que hoje é feriado e eu esqueci? Pergunte ao chefe Puxa Nossa, o que houve? Por favor, só uma prova Só uma provinha Por favor Minhoque aprova todas as minhas receitas Mas, ultimamente, ela não gosta de nada Eu não posso servir uma comida não aprovada aos meus clientes Minhoque só come comida italiana? Ah, é claro que não Ela só aprova uma lambida bom Duas lambidas, excelente Três lambidas, magnífico Minha comida é pior que comida de gato Bom, pra mim o cheiro não é pior E certamente o gosto também não é Não que eu tenha provado comida de gato Ah, vocês estão sendo gentis Senhor que não come minha comida? Não há por que servir hoje Ai Entrega de flores E elas estão lindas hoje Pode deixar aí, Hector Obrigada Tudo bem Não, não, não Nada de mastigar flores hoje Nós começamos a comprar de um florista E a Nhoque acha que as flores são o lanche dela É melhor deixar ela comer as flores Ela não quer comer minha comida Ai Eu vou falar com ele É isso que dá Deixar um gato tomar as decisões da cozinha George queria saber por que Nhoque não comia comida do chefe Já que ela é visivelmente deliciosa Talvez amanhã melhore Melhor não desperdiçar as flores Se Nhoque está comendo comida de gato Não está doente O que poderia ser? O que vamos fazer sem ravioli? Eu acho que é alguma coisa que me deu alergia Eu tenho alergia É quando seu corpo reage a alguma coisa A uma comida A uma planta Ou Flores Alguns tipos de flores Podem fazer a pessoa espirrar E tossir Mas ultimamente Ela não gosta de nada Não, não Nada de mastigar flores hoje George O que está fazendo aqui? O que? George Eu acho que ele é alérgico Não Uma lambida bom Duas lambidas Excelente Três lambidas Magnífico Pegou Bom trabalho Esse aqui vai ser o prato da noite Aprovado pela Nhoque Se não fosse pelo George Nós nunca saberíamos que Nhoque é alérgica àquelas flores George Você salvou o restaurante e a minha reputação Vai ganhar pizza Olha, Handley É o seu amigo, George Entrem, rapazes Obrigado por cuidarem do Handley enquanto eu saio Eu trouxe brinquedos de morder, biscoitos e produtos para o pelo Obrigado, Handley E essa é uma lista de tudo que o Handley precisa e quando ele precisa É uma lista e tanto Ele está acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito Essa é a primeira vez que ficamos separados em três anos, sete meses e quinze dias Eu venho te pegar de manhã como nós combinamos Tchau Tchau Vamos fazer de tudo para ele se divertir Vou lavar as roupas Tchau Tchau Agora adicionar meia xícara de água. Hum. Ah. Ah. Handley aprendeu boas maneiras para se manter limpo e mastigar bem sua comida. Esperar Handley mastigar não era nada divertido para George. George estava ansioso para descobrir qual era a próxima tarefa na lista. Uh! Ha-ha! 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 Ha-ha-ha! 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 Uh! Só para ter certeza de que Hundley não estava tentando dizer alguma coisa importante, George checou a lista. Hundley não queria brincar. Ele sempre dormia com o ratinho. O ratinho ajudava Hundley a dormir e não ter pesadelos. Hundley sabia que George estava tendo um pesadelo. E ele não tinha um ratinho. Olá, Hundley. Tudo bem, garoto? Ele deu trabalho? Trabalho nenhum. Não é, George? Ele está agradecendo. Nem sempre cachorros e macacos se entendem. Mas às vezes, um ratinho pode mostrar quem são seus verdadeiros amigos. O que? Aquilo ali? Aquilo é uma balsa. Serve para as pessoas atravessarem o rio com os carros. George adorava carros. Mas carros e barcos juntos? Em termos de transporte, isso era torta de maçã com sorvete. Olá! Hoje é o nosso show anual de embarcações modelo. Grandes prêmios para pequenas embarcações. George! Bem aqui! O que acha dela, George? Os marinheiros chamam os barcos de ela. Aposto que um garoto da cidade como você não sabia. É! Foi você que fez, Bill? Sim, senhor. Olha, está aí uma coisa impressionante, né, George? Ah, obrigado. Mas não é nada comparado com o modelo de barco do Sr. Quint, que está bem ali. Puxaram as redes, camaradas. Sim, capitão. E ali está a arca da Sra. Rankings. E olha só todos aqueles bem ali. A competição vai ser difícil esse ano. Olha aqui, não se subestime, Bill. O seu barco está muito bonito. Boa sorte, hein? É claro que você pode ficar com ele. Eu encontro você bem aqui. Eu estou lá na arquibancada, aguardando um lugar para a gente, dando uma olhadinha na competição do Bill. É, eu queria muito ganhar uma faixa, George. Para comprar esse kit, tive que poupar nove semanas de salário de entrega de jornal. Eu quase me esqueci de entregar os jornais. Pode me fazer um grande favor e olhar o meu barco enquanto eu estiver fora? George não conseguia descobrir o que ele tinha feito com o barco. Ele parecia perfeito. Mas ele sabia de uma coisa. Não, meu barco, não! Bill não podia entrar no concurso com aquele barco. George tinha que construir para ele um novo e rápido. Infelizmente, George não tinha ideia de como construir um. Muito bem. Um barco largo, com vapor saindo e com hélice. Terminei! Só vou deixar minha bicicleta em casa. Se importa de olhar meu barco mais um pouquinho... Não, 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 não. Eu não acredito Você me fez um grande favor, George Esqueci de fechar as janelas Obrigado por me mostrar Eu teria afundado se isso acontecesse no concurso Os barcos modelo necessitam de atenção nos mínimos detalhes E da água fora deles É, meus parabéns, George Eu não sabia que você tinha construído um barco Eu o convenci de participar E olha só isso Aqui diz o melhor barco de um macaco É engraçado Eles devem ter ficado sem faixas Eu vou cuidar disso Vou pedir que faça uma pra você dizendo O melhor barco de um garoto da cidade É engraçado É engraçado É engraçado Obrigado.